Minuto de Misericórdia. Certa vez, depois de rezar uma novena à Santíssima Virgem, que consistia em orar nove vezes a Salve Rainha, Faustina viu Maria Santíssima com o Menino de Jesus nos braços e seu confessor, que estava ajoelhado a seus pés e falava com ela. A irmã não entendeu o que o padre falou com a Virgem, porque ela estava ocupada conversando com o Menino de Jesus, que desceu dos braços da Mãe Santíssima e se aproximou dela. A religiosa ouviu algumas palavras que a Virgem disse, mas não ouviu todas. As palavras que ouviu são essas. Eu não sou só a Rainha do Céu, mas também a Mãe de Misericórdia e sua Mãe. Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pela intercessão dela, da Mãezinha do Céu, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.